Música Ah, sim, está começando mais um favorito, favorito do mês de maio, sim, gente, estamos em junho e isso quer dizer que estamos na metade do ano, ou seja, estamos aí sobrevivendo seis meses a 2018, que parece que vai deixar esse coração fraco, mas estamos aqui E este é o favorito, o quinto favorito deste ano, e tem muita novidade, tem muita coisa boa, e acho que eu vou chocar vocês com a quantidade de item, de um detalhado item que vai aparecer aqui nesse vídeo Então se você quer saber o que é que vai aparecer muito aqui, dê seu joinha, se inscreve no canal, ative as notificações e não deixe de me seguir no Instagram, arroba lá ali, eu vi beleza aí, tá bom? E agora bora lá ver os favoritos do mês de maio, bora! Vou começar com coisa de cabelo porque só tem um item e esse mês eu não testei nada de novo e... ou... na verdade eu testei, sim, uma coisinha, mas o que eu testei não roubou meu coração, não me apaixonei, então não mereceu vir pra cá Mas esse item eu já conheço de longa data e ele sim mereceu vir, que é a gelatina de transição capilar da Salon Line Eu fiz as fases com a Salon Line porque eles mudaram o aroma dos produtos e melhoraram algumas fórmulas, então eu voltei a gostar dos produtos E aí tinha começado isso por essa gelatina Mostrei em algum favorito do ano passado, parei de usar ela, voltei agora, depois que eu cortei o cabelo e tô amando Aí, de maquiagem, tivemos... ou melhor, não vou pra maquiagem não Porque maquiagem eu tô vendo aqui que também tem bastante item, vou pra tratamento de pele Na linha Cuidados com a Pele, é um produto que eu continuei usando, assim, bastante E falei melhor um pouco lá no Instagram, surgiram mais dúvidas e eu prometo que vou fazer vídeo Não sei se ainda esse mês rola vídeo, mas com certeza em junho ou no vada de agosto vai ter vídeo sobre ele Que é o Eca Clara Anti-Age, esteve com retorno à pele oleosa Eu tô amando esse produto, não é um produto barato, é um investimento mesmo que você faz pra cuidar da pele E que, assim, ele dá um retorno muito bom A vantagem de você usar um dermocosmético, né, a diferença entre cosmético e dermocosmético, tá bem nisso aí É bem mais provável um dermocosmético funcionar do que um cosmético Então, um dermocosmético com função anti-idade e de correção pra pele oleosa, ele tem que ser, assim, muito bom E esse produto é excelente O Cicaplast, inclusive, esse daqui eu tinha um tempo, eu tava já parada, só usava nos lábios ou ocasionamente nas unhas Comecei a usar no rosto e ele meio que já tá acabando, então eu já comprei o maior E eu tô gostando muito de usar o Cicaplast à noite, principalmente agora que tá nesse tempo mais chuvoso Às vezes esfria, e assim, eu sinto a mudança de tempo porque eu tenho rinite Então, de um certo ponto, as minhas mucosas ficam mais desidratadas, ressecadas do que o normal E aí esse creme é perfeito Na maquiagem, tivemos o Primer Blemish Blur da Quintal É um produto que eu amo muito, 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 muito E, assim, eu uso tanto que eu consegui estourar aqui o fundo do negócio Estourou, voou coisa numa roupa que eu tava, branca E aí eu tive que colocar o que tinha voado pro outro pote e tal E eu adoro esse Primer Quem tem a pele num tom próximo consegue usar ele sozinho, assim, perfeitamente bem Então, vale muito pro dia a dia Pra mim, não dá pra usar ele sozinho com um BB Cream Mas eu uso com o Primer, gosto muito Acho que ele é um produto que, a longo prazo, ele faz um tratamento na sua pele Então, se você quer um Primer pra só usar ele e, assim, sentir a sua pele protegida da base, bonita E com o tempo percebeu uma diferença, uma melhora Investe nesse Primer Também voltei a usar esse mês e, assim, amei muito Foi a Revlon Color Stay É a minha base favorita na vida É uma base que ela tem um custo-benefício muito bom Ela tem fator de proteção 15 Não tem uma variação de cor, assim, maravilhosa Eu acho que essa daqui é a penúltima e depois tem 410 Mas o tom é um tom que se adequa muito bem ao tom da minha pele Tanto se eu tiver tomando um pouco de sol ou quando se eu não tiver Eu gosto muito da cobertura dela É uma base que você consegue trabalhar com ela em diferentes acabamentos Você tenta construir um acabamento mais leve, quanto médio, quanto alto Tudo vai depender da quantidade de base que você aplicar Porque ela consegue que você construa camadas Tem base que quando você aplica uma outra camada Ela atira de baixo e vai ficando manchada, falhada Essa não, então De batom, esse mês, um dos que eu mais usei foi o Foro da MAC Ele é diferente dos acabamentos que normalmente eu uso, né Eu gosto muito de acabamento mate Mas também gosto de batom e acabamento satin Eu usei muito foto, ele é um nude muito bonito Combina muito com o meu tom de pele A MAC tem uma variedade de tons, assim, maravilhosa Inclusive ele tem uma... A MAC tem uma linha só de nudes Então dá pra todo mundo achar o seu nude diante do seu acabamento Se você quer mate, se você quer satin, se você quer o mais cremoso E o meu escolhido é esse daqui O meu esmalte favorito desse mês foi da Impala E foi o Lucy Vai Havana da coleção Paraíso Exótico Adorei essa cor Durou bastante tempo na unha Fácil de pintar E é um cinza, um cimento queimado, assim, muito bonito Porque aquele cinza com um leve brilho branco, assim, perolado Que fica linda na mão, sabe? Fica com uma mão, assim, de nossa, de mulher rica, de mulher fina É uma maravilha Gostei muito dele, usei bastante E, assim, super indico pra você Que é um esmalte mais cinza, esmalte puxado no contorno, esmalte mais neutro, sabe? Ele é maravilhoso Também amei muito E não esperava vir pra um favorito no dia É a máscara R1 da Revlon Ela é realmente bem legal Só tem um defeito que, assim, ela Eu acho que o dosador, o limpador do pincel Devia ser mais eficiente Porque quando você tira, ele tira bastante máscara Vai ser de produto que poderia vir Mas ainda assim você tem que ficar limpando Porque entre as cerdas tá com muito produto acumulado E aí se você não faz essa limpeza e aplica direto Dá merda Mas depois que você limpa Nossa, ele é maravilhoso E essas cerdas pequenininhas, elas conseguem entrar, assim, bem dentro do olho E lá dentro e, tipo, deixar bem alongado Então, eu adoro É, aí tivemos dois iluminadores, assim, muito bons Uma é uma paleta que foi incluída lá na penteadeira Cápsula Que é a da Smashbox, a Spotlight Palette Gold Essa paleta é uma parceria da Smashbox com a Casey Holmes E está mais escura porque eu tô gravando de frente pra janela e baixou o som Então, a regulagem da câmera ficou mais escura e eu não vou levantar Então vocês vão lidar com isso É, e ele tem esses tons aqui Três tons de dourado São, eram duas paletas Uma com tons para o lado e uma com tons dourado pra pele morena negra E eu adoro, gosto O único que eu não gosto muito é esse último daqui Porque ele tem uma textura bem grosseira, assim, bem grosso, sabe? Parece glitter Você passa e ele é bem grosso mesmo Bem cheguei, assim, bem grande O trocinho Mas os outros dois são mais finos Esse daqui, principalmente, é ultra fininho Muito fino mesmo Tipo, muito fino Esse é meio termo, é o que a gente tá acostumado E esse daqui é extremamente escandaloso Fica bem grosso Fica parecendo que você passou glitter Outro que eu gostei também foi o da Dylos O pó iluminador facial Dylos 04 Ele tem uma corzinha, assim, meio amarela Vou abrir porque ele vai fazer sujeira Mas ele tem um tom, assim, amarelado Com reflexo rosado Então fica bem bonito Gosto bastante dele E paguei bem barato Então virou amorzinho E como não pode deixar de aparecer Eis os perfumes salveitos esse mês Bom, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês É o Shakira Dance Da Shakira Usei bastante Inclusive, olha, está quase acabando Porque ele tava lá na minha lista Dos perfumes que eu queria secar Então usei bastante Shakira Dance Usei também bastante o Natural Sexy Da Lin Wong Eu peguei esse perfume pra fazer um vídeo Pra semana perfumada E aí eu lembrei dele Que tinha um tempo que eu não usava E aí, cara, entrei na vibe Comecei a usar loucamente Veio o casamento real pra me animar mais ainda E adoro Ele tem um cheirinho que lembra aquela baunilha cremosa Aquela baunilha cessada, sabe? Fichada Uma delícia, cheiro feminino Gostoso Bom pra um casamento Bem romântico também, diria E ele é contra o tipo do Kenzo Amor Tá? Outro que eu amei também usar bastante esse mês Foi o número 005 da Ducha Ele é contra o tipo do Hypnotic Hypnotic? Não, Hypnose Gente, eu tô louca Ele é contra o tipo do Hypnose Da Lancome E é um dos costumes que eu adoro Tinha um tempão também que eu não usava E ele tava no outro armário E aí eu peguei Fui abrir o armário pra pegar alguns perfumes Pra fazer vídeo Olhei Pô, peraí Deixa eu voltar a usar esse daqui Aí trouxe ele pra cá E tô usando também Muito Teve a estreia de Ilia Secreto De Natura Às vezes eu vou de cara Tá vendo que eu tô louca É muito vídeo E, assim Cara, que perfume Nossa, é um perfume que eu abro Eu sinto o cheiro dele Já sinto umas coisas por dentro Assim, do estômago Porque ele é muito delicioso Ele é maravilhoso Gente Ele é dos deuses Cara Eu não sei Eu queria saber Eu queria entrevistar um dia A perfumista da Natura A Kato A Verônica Kato Eu queria muito entrevistar ela Nossa Nossa, gente Ele é maravilhoso Ele é sensual Ele é chique Ele tem a vibe doce dele Ele é perfeito, sabe É um perfume que ele é mutante Ele se ambienta bem Pra toda e qualquer situação E, assim Eu sinto o cheiro dele E eu lamento não ter comprado Dois Pelo preço que ele tava Eu paguei 49 nele Tipo Eu podia ter comprado dois Que ainda ia ser menos barato Do que comprar um Nossa, ele é muito bonito Super bom Super indico E o último É o Barslash Que eu quando o Luthi passou No da Victoria's Secret Que já mudou de embalagem Inclusive E eu adoro esse cheiro Esse já é o meu segundo Eu gosto desse cheiro Porque eu gosto De estar cheirando a sobremesa Me julguem Diga que eu não tenho gosto Apurado Que eu não sei Reconhecer aromas finos Diga o que vocês quiserem A verdade boa Da verdade Que eu gosto De perfume Perfume com cheiro de criança Perfume simples Perfume com cheiro de comida De pala De doce Não sei Não sei Eu sou uma formiga Sou Sou viciada Em açúcar Sou Admito Mas eu amo Esse perfume Tipo Nossa Ele deixa um cheiro Delicioso E fora que ele põe pro trabalho Porque eu sou o tipo Da pessoa que eu acordo Troco de roupa E vou malhar Eu não tomo banho Pra academia Porque eu não entendo O propósito Você tomar banho Pra suar e voltar E ter que tomar banho Sendo que a sua toalha Não vai estar seca E a toalha molhada Se jogar com a toalha molhada Não, 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 não Gente, não dá Então eu gosto de usar ele Pra dormir Porque eu acordo E ainda tô cheirosa Tá bom Tá gostoso Tá delicioso Vou sair na rua Todo mundo Nossa, que cheiro gostoso Vai tirar o cheirinho de cama Então é um que eu adoro Minha mãe vendo eu falar isso Ela fica bem do tecido Bom, é isso Essas foram as minhas escolhas Os meus favoritos De maio Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar Aqui embaixo no joinha E essa nossa família Tá ficando bem godinha Tô gostando de ver Que vocês estão se unindo Mais gente O legal que tá chegando por aqui Agradeço o carinho Muito, 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 muito Obrigada Principalmente o carinho Com respeito Porque eu acho Que as pessoas Precisam se colocar Num lugar mais das outras E pensar mais Antes de falar Sabe Eu tava assistindo até um vídeo Da Lu Ferreira Lendo os comentários E tinha um comentário Que falava assim Era falando alguma coisa Sobre o que ela fez E dizia assim É, mas enfim A opinião é que nem Cada um tem o seu E aí eu pensei assim Gente, realmente É justamente porque a opinião É que nem o monossílabo átono E cada um tem o seu Que ninguém sai por aí Dando a torta e a direita Então a opinião É que cada um tem a sua Beleza Mas guarda pra você Você não vai mudar nada Na vida da outra pessoa Se coloque no lugar da pessoa Antes de pensar Em escrever um comentário Porra, se alguém chegasse Pra mim e dissesse Isso ia ser legal Então, sabe Se não tem nada de bom Pra deixar na vida da outra pessoa Fica calado Tá É uma dica pra vida Que eu dou pra vocês É uma coisa que eu venho Tentando praticar muito Eu acho que a gente Diminui o nosso O nosso karma E quando a gente não Transfere Energias negativas Para as outras pessoas Tá Se você gostou Não esquece de clicar Aqui embaixo no joinha Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba a Lili E arroba a Embelezei E nos vemos no próximo vídeo Beijos E tchau Tchau